Olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo aqui, ó, tá vendo aqui, vou dar na sua, vou dar na sua. São Paulo, São Paulo, você gosta de ficar no arco, tá vendo aqui? Vai, São Paulo, vai! Ó, eu tenho um pouco de carro, ó, eu não... Salve, rapaziada! Teus Vlog com mais um vídeo pra vocês, rapaziada, no vídeo de hoje, mano, tá um vídeo muito top, rapaziada, o Sandoval, busquei ele na Baia, ele tá em casa, e é o seguinte, galera, o Sandoval vai posar em casa, mano, tô preparando o cantinho dele aqui, galera. Mano, aqui no fundo, eu tô construindo, vocês vão vir aqui, tá ligado? Moro lá dentro, lá na casa da frente, tô construindo aqui no fundo, e assim, mano, o Sandoval, galera, minha namorada vai vir posar em casa hoje, tá ligado? Aqui é o quarto, aqui dentro, e assim, eu vou fazer o Sandoval vir aqui, o Sandoval vai posar aqui, vou arrumar um colchão aqui pra ele, vou mostrar pra vocês, vou arrumar um lugar pra ele dormir, porque ele não vai ficar na Baia hoje, porque choveu muito aqui em Londrina, galera, choveu muito, então, tá muito barreira lá na Baia, e o Sandoval não quis ficar na casa do Rosilei, então ele veio pra casa... Cadê ele? Ó, tá lá no portão, rapaziada, tá lá no portão, ó lá, tá lá no portão o Sandoval, ó, então, mano, eu vou chamar ele, galera, vou mostrar pra ele que a minha namorada daqui a pouco ela tá aqui, só que é o seguinte, eu vou ficar escondido, galera, vou fazer o Sandoval deitar aqui, ficar como se estivesse dormindo, que ele relaxar aqui, eu vou se esconder, e a hora que a minha namorada chegar, ela sabe que o Sandoval tá aqui, ela vai ali, ó, ela vai aqui, ó, ela vai pra dentro do quarto com o Sandoval, eu acho, não sei, eu quero ver o que vai acontecer, e eu vou filmar escondido pra vocês tudo o que vai acontecer, então fica até o final desse vídeo, se inscreve no canal, deixa muito like, segue eu no Instagram, igual tá passando aqui, ó, teus vlogs que você não tem, segue a minha irmã Letícia, mundo da Lelê, Mano, senta o dedo no like nesse vídeo, mano, quer ver? Deixa eu chamar ele, ó lá, Sandoval, Sandoval, a lanterna, rapaziada, ó, ó, vem aqui, Sandoval, vem, Sandoval, ó, rapaziada, a lanterna tá parando, ó, Sandoval, vem aqui, vem, Olha, rapaziada, a lanterna, a lanterna tá dando bug, Sandoval, vem, Sandoval, o que que foi, você quer andar de moto? Rapaziada, Sandoval, ó, já tá começando, já querendo dar trabalho, já, ó, ó, vamos acender a luz aqui, ó, Sandoval, o que que você tá fazendo aí? Você tá querendo andar de moto? Não, não vai andar de moto não, ó, ó, não vai andar de moto, não, não vai andar de moto agora não, Sandoval, ó, vamos lá pro quarto, vou arrumar um lugar pra você dormir lá, ó, rapaziada, tá querendo andar de moto, mano, ó, deixa, deixa a toalha aí que é da, é da minha namorada, Sandoval, tá até molhado, ó, deixa a toalha aqui, ó, vem comigo, vem comigo, vai na frente, vai, vem aqui, vem aqui, vem, Sandoval é foda, velho, apagar a luz aqui, Sandoval, ó, ó, eu não quero, eu não quero que você apronta nada hoje, Sandoval, ó, vamos fechar aqui, ó, tá vendo aqui esse colchão aqui? Eu vou acender a luz aqui, Sandoval, vai ficar melhor, ó, rapaziada, vou acender a luz aqui, ó, Sandoval, ó, o que que você tá olhando pra lá? O que que você tá olhando pra lá? Não, você não vai entrar lá dentro, Sandoval, ó, vem aqui, ó, deixa eu te mostrar um negócio, abre aí, Ó, 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 aqui, ó, não, Sandoval, você tá, aqui, aqui, é onde que a minha namorada dorme, Sandoval, não, para de graça, Sandoval, ó, ó, aqui, ó, aqui, eu vou confiar em você, ó, ela, daqui a pouco ela chega aí, mas você não vai dormir aqui, ó, aqui, Sandoval, eu vou sair, eu vou ter que sair, eu vou ter que sair, Você vai posar aqui, ó, eu te trouxe lá da baia, porque você viu que tá muito, tá muito barro lá na baia, Sandoval, então, ó, ó, eu vou confiar em você, eu posso confiar em você? Vai aqui pra mim, eu posso confiar em você, Sandoval? Toca aqui, toca aqui, aí, ó, ó, então vem aqui então, ó, ó, vou arrumar pra você aqui, rapaziada, eu vou arrumar aqui pra ele aqui, ó, ó, não tem janela ainda, Sandoval, porque eu tô construindo, tô construindo, Sandoval, É, ó, lá, lá na casa, o que que foi? O que que foi? Você quer pular? Não, aqui pular, rapaz, ó, ó, Sandoval, aqui vai ser o seguinte, ó, vou apanhar o colchão aqui, ó, 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 eu não vou nem estender, eu quero que você estende, ó, aprende a estender aí, ó, ó, você vai dormir aí, ó, estende aí, Sandoval, Sandoval, estende aí, Sandoval, Você é folgado, não, você não vai dormir aí, não, Sandoval, ó, não, não vai dormir aí, não, não vai dormir aí, vai lá, vai lá, estende aquele lençol lá, você, ó, rapaziada, vê se pode um negócio desse, rapaz, mas é malaco demais, eu trago ele lá de baia, Rapaziada, eu vou falar pra vocês, Sandoval é um folgado, Sandoval é um folgado, eu trago ele lá da baia, pra ele vir aqui, ficar de boa em casa, dormir aqui, porque tá muita chuva hoje, Ó, 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 ó Então toca aí então Ó, eu vou embora Eu vou embora, é pra mim Sandoval Eu vou embora e é o seguinte Minha namorada vai vir aqui Daqui a pouco ela chega aí Ó, você não vai aprontar nada com ela Eu Sandoval, ó Tá vendo aqui? Se aprontar alguma coisa Eu vou dar umas porradas Não sei, Sandoval Ó, ó, para, para, deita aí Deita aí, deita e dorme Deita e dorme, tá? Então eu vou embora, ó Eu vou ter que sair, tá bom? Eu acho que eu vou demorar muito pra voltar Cuidado se assustar A Ana quando ela chegar, Sandoval Tá? Fui Falou, Sandoval Sandoval vai ficar ali deitado Vou encostar aqui É igual eu falei pra vocês, mano Aqui é pouco A Ana chega, galera Ó, Sandoval vai dormir ali, ó Ó, ó O que que foi, Sandoval? Ah, Sandoval Dorme aí Fica quietinho aí, dorme Ó, rapaziada, Sandoval Galera Ó, vamos lá pra fora Eu acho que ele tá armando alguma Eu acho Eu acho que ele tá aqui Ó, ele acha que eu sou bobo Mas eu tô, ó Ó, faz, ó Faz dia já que eu tô de zoio no Sandoval, mano E ele tá achando que eu vou sair mesmo, sabe? Ele tá achando que eu vou sair mesmo de casa E eu vou deixar ele sozinho Daqui a pouco a Ana chega, galera Bora Bora? Bora lá, então A hora que ela chegar Eu vou ficar quietinho Vamos esconder dentro do carro, mano Vou ficar dentro do carro Porque daí depois que quando estiver rolando as coisas lá Eu vou ficar dentro do carro Ó Fazer errado Vou deitar aqui dentro do carro Vou ficar escondidinho aqui, ó E é o seguinte, mano A hora que a Ana chegar Ela vai levar um susto Porque ela não sabe Ela não sabe que o Sandoval vai posar em casa Eu acho que ela vai ficar brava comigo E vamos ver o que que vai dar, mano Eu não sei o que que vai dar Sinceramente, eu não sei Então eu vou gravar escondido Deixei a janela aberta Deixei a luz do quarto acesa Porque a hora que ela chegar Ela vai se assustar Mas ela vai pro quarto, eu acho Entendeu? Mano, eu tô até com medo, mano De o Sandoval começar a dar em cima dela E ela cair na lábia do Sandoval Porque o Sandoval, rapaziada Vamos ver Acho que tô grudando ainda O Sandoval é malaco Então Aguarde aí, mano E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.